O Sistema de Seleção Unificada é um sistema informatizado e gerenciado pelo Ministério da Educação. As instituições públicas de educação superior oferecem vagas aos candidatos que participaram do Enem de 2017. Cada candidato, de acordo com a sua cota, vai dar uma olhada no edital, que saiu desde o dia 28, e ver qual foi a cota na qual ele participou e saber qual é o documento que está relacionado à cota dele para que ele possa trazer, para que nós possamos fazer, efetuar a sua matrícula. Já o programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal. Facilita o acesso de alunos carentes ao ensino superior. São oferecidas bolsas de estudos de 50% a 100% em faculdades particulares. As buscas pelos cursos aumentam durante o processo seletivo. As matrículas para a segunda fase do ProUni acontecerão entre os dias 16 a 19 de março. Esse é o período que o aluno tem para ele vir fazer a homologação, ou seja, ele vai validar as informações postadas no ato da inscrição anteriormente. Os alunos que poderão ser inscritos deverão ter média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado na redação.